Autoridades dos Estados Unidos confirmaram a morte de um homem suspeito de ter sido vítima de uma beba comedora de cérebros. A vítima foi contaminada enquanto nadava em um lago na cidade de Iowa. O local foi isolado após o caso suspeito. Infecções desse tipo são extremamente raras, mas geralmente letais. Elas ocorrem quando a ameba entra pelo nariz do banhista enquanto ele nada em águas contaminadas. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. O Créditons de Armadao. www.créditons.org. Radio do ключ. O Créditons de Armadao. Apoie. Acrediti. RB Correio. Seg Wool.